Viu só como tá demais essa promoção 2000 Casa Imóvel pra você deixar a sua casa linda. E aí, Cláudia? Gostou só da promoção que eu trouxe aqui da Coppel? E tem muito mais pra você. O horário aqui, segunda a sexta, das 10h22, sábado das 10h20, domingo das 11h às 19h. O endereço? Rua Theodoro Sampaio, número 1400, aqui em Pinheiros. E o estacionamento é aqui ao lado, na Rua Cônigo Eugênio Leite, número 1005. É muito fácil, vem pela Casa de Hora, com o verde, vira esquerda, na Rua Cônigo Eugênio Leite. O telefone? Qualquer coisa você pode ligar, 3814-8624. Promoção 2000 do Casa Imóvel imperdível. É aqui, vem pra cá.